É muito difícil entrar nas casas onde tem muitos ratos, onde tem muitas baratas. Isso machuca, isso dói. Quando eu era criança, a minha casa era assim. Você vê na sua casa daquele jeito, arrumadinha, levanta a autoestima da pessoa. É muito bom. Fazendinhando surgiu no final de 2017 para propor algumas mudanças. Inicialmente, nesse espaço onde nós estamos, que é a Fazendinha, um antigo lixão. E, consequentemente, a partir de pesquisas, de dados, de também muita conversa e diálogo com os moradores, nós estamos encontrando outros problemas, como a questão da moradia precária. Pensando muito numa visão assim, como que a gente pode transformar o território onde se tenha não só a transformação física, mas a transformação social, cultural e a transformação econômica também. A casa da Neuza é mais um exemplo de transformação que está acontecendo. Eu vi ela na rua e aí, quando eu vim aqui, que eu conheci a casa dela, que eu vi a situação dela, aí eu pensei comigo, falei, ah, entendi. A casa ajuda muito, né, gente? Os nossos projetos, eles estão baseados em três pilares. O primeiro deles é voltado para a fazendinha. Nós revitalizamos áreas precárias. O segundo, a reforma em moradias precárias. E o terceiro é o projeto das fazendeiras, onde nós capacitamos as mulheres na área da gastronomia, do artesanato, mas principalmente na área da construção civil. Elas podem colocar a mão na massa e reformar as suas próprias casas. Nunca imaginei trabalhar na obra. Nunca imaginei pintar uma parede, colocar um revestimento no chão. Nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Porque aí, quando eu aprendi, não parei mais, eu adorei. Muitas mulheres já falaram com a gente, assim, várias vezes eu já fui enganada, não sabia que tipo de produto utilizar, como analisar uma reforma, o que prestar atenção. O conhecimento, ele vai sendo reverberado. Quando isso chega para a comunidade, essas transformações, elas vão acontecendo de uma maneira mais rápida. A casa da Neuza, quando eu cheguei aqui, não tinha uma porta, era só uma abertura. E não tinha janela também. Estava cheio de buraquinhos, nas paredes tampei os buracos e passei uma sacurita. Falta pintar. Falta arrumar o tete também, tá arrumar o chão, a gente vai colocar o revestimento. O banheiro também não tem revestimento. Eu acredito que ela, com certeza, não estava fendendo do jeito que estava a casa dela. Eu espero que ajude muito a Neuza. A arquitetura social é falar desse coletivo, é falar de saúde, da autoestima, do impacto que causa. Você vê, de fato, essa transformação que acontece de dentro para fora na vida das pessoas. Cada conquista não é uma conquista sua. É uma conquista para a sociedade. Um dos projetos que a gente fez, que foi a reforma do Lar Batista, que é um abrigo de crianças em situação de vulnerabilidade, foi um projeto de reforma. Nós ficamos responsáveis pela área comum desse abrigo, que era o coração do abrigo de fato. Então, o que eu fiz foi chamar uma delas, dei o meu caderno para ela, dei a minha caneta e falei, desenha no caderno da tia o que você gostaria que tivesse nesse espaço. E quando as crianças receberam esse espaço, a reação delas era, mas tia, isso é para mim? Sim, isso é para você. Quando você tem um profissional de arquitetura dentro desses territórios, você consegue aliar todo o conhecimento local com esse conhecimento técnico. Você consegue transformar vidas. Nós, recentemente, entregamos a Casa do Tiquinho, a menor casa de alvenaria do Brasil. Se eu não tivesse o conhecimento técnico que eu adquiri, era muito provável que eu nem conseguia encontrar soluções na parte de projeto, na parte arquitetônica. O trabalho que a gente faz é muito de dentro para fora. Antes do projeto, eu estava com depressão, porque minha avó tinha falecido, eu fui criada por ela. Eu não estava arrumando emprego, ficava só em casa, deitada o dia inteiro. Quando eu conheci o curso, foi maravilhoso para mim. Quando a pessoa mora bem, ela tem mais forças para buscar um trabalho, para ter uma convivência melhor com a sua família. As avelas foram construídas sem nenhum acompanhamento técnico, sem a presença de um arquiteto, engenheiro. E muitos problemas decorreram por conta disso. Reformar tem que ser feita de uma forma muito estratégica, onde você tem um olhar para os materiais que vão ser colocados, que não necessariamente eles são os mais caros, mas que eles vão ter um melhor aproveitamento para ser utilizado naquele espaço e vão gerar um impacto direto para aquelas pessoas. Eu vejo o trabalho da arquitetura de transformação de vidas mesmo. Agora eu tenho uma casa, agora eu tenho de fato um lar. Isso é o mínimo, isso é dignidade. Eu acredito que o nosso trabalho tem transformado vidas. E eu acho que isso é o mais importante, ver essa transformação no olhar, de ver as pessoas felizes, de ver as pessoas assim, poxa, eles estão lembrando da gente, nós não somos mais esquecidos. Eu me sinto realizada, de poder ajudar as pessoas. É um sentimento muito maravilhoso, missão cumprida. Quando a gente fala de o trabalho social da arquitetura, eu falo em trabalho coletivo. É um ajudar no outro. Isso é muito bom, né? Porque, tipo, às vezes você não tem, igual tem gente que não tem uma estrutura de ter uma ajuda de alguém. A gente não está fazendo uma maquiagem. A gente está, de fato, interferindo na estrutura do lugar onde elas moram e do benefício que elas vão ter para o resto da vida. Sozinha, eu não vou conseguir fazer essa transformação. Quando a gente tem diferentes mãos atuando, a gente tem essa transformação mais rápida. A minha atuação, de alguma forma, está contribuindo para a transformação de um mundo melhor. E aí Obrigado.